A Mata Nacional de Leiria, propriedade pública do domínio privado do Estado, localizada no Conselho da Marinha Grande, é um espaço dunar litoral, possuindo uma topografia plana, por vezes ligeiramente ondulada. São 11.021 hectares divididos em 342 unidades de gestão, os talhões com uma área média de 34 hectares cada. No incêndio rural do dia 15 de outubro de 2017, herderam 9.475 hectares, 86% da área total da mata, sendo severamente reduzida, a área ocupada por povoamentos florestais, essencialmente constituídos por povoamentos puros de Pinheiro Bravo. No ano seguinte, em 2018, a depressão pós-tropical Leslie danificou cerca de 1.100 hectares que não tinham sido afetados pelo incêndio do ano anterior, tendo causado danos significativos nas árvores de maiores dimensões. Em resultado destes dois fenómenos extremos, o coberto florestal foi profundamente alterado. Mas como era expectável, a natureza reiniciou o seu ciclo de recriação de vida, onde a regeneração natural dos povamentos de Pinheiro Bravo assume uma relevância significativa. Também a rápida regeneração dos matos e das inúmeras espécies arbustivas existentes permitiu reconstruir uma primeira cobertura do solo, a qual contribuiu para a sua estabilização, não se tendo registado situações de erosão evidentes. O processo de recuperação foi estruturado em várias fases, estabilização, reabilitação, recuperação e consolidação. Neste quadro, a primeira intervenção levada a cabo pelo ICNF foi o condicionamento da circulação rodoviária nas estradas florestais e no corte e remoção do arvoredo que colocava em risco a segurança de pessoas e bens. Ainda em 2018, e face à comoção geral da população, gerou-se uma onda de solidariedade que se traduziu em múltiplas ações de voluntariado para a rearborização de parte da área ardida. Em paralelo com as ações de voluntariado, promoveu-se de imediato ao controlo de invasoras linhosas, corte, destroçamento e remoção. Em simultâneo, realizaram-se ações de rearborização em grande escala, nos talhões, que à data do incêndio eram ocupados por povoamentos muito jovens de Pinheiro Bravo. Na preparação do terreno, preservaram-se os exemplares de espécies arbustivas autóctones e ao corte dos ramos queimados, preservando e valorizando estas espécies medronheiro, samoco, arueira, folhado e carrasco. De destacar o sucesso das plantações de Pinheiro Bravo e de Pinheiro Manso, que já apresentam um bom desenvolvimento vegetativo e que serão o garante de uma rápida recuperação da mata. As zonas envolventes à ribeira de Moel também foram objeto de ações de reabilitação com a remoção do material linhoso queimado e a plantação de folhosas diversas. Decorridos alguns anos após o incêndio, os jovens povoamentos de Pinheiro Bravo, provenientes da regeneração natural do banco de sementes, já se encontram numa fase adequada de desenvolvimento vegetativo para se efetuar a primeira intervenção de seleção. Abertura de linhas, com o corte integral da vegetação, incluindo os pinheiros bravos, e a limpeza dos matos, com seleção nas entrelinhas dos melhores exemplares de Pinheiro Bravo, preservando a flora autóctone. O contraste existente entre as áreas já intervencionadas e as áreas adjacentes, que serão alvo de intervenção, evidencia o rigor dos novos povoamentos e realça o quanto as sucessivas gerações de Pinheiro Bravo estão bem adaptadas a estas estações. Concluídos que estão os trabalhos de exploração florestal, é agora possível prosseguir com as ações de rearborização nos talhões, onde não ocorreu a regeneração natural, sendo já visíveis os trabalhos de preparação de terreno, onde se efetuou o corte dos matos e de acássias para a posterior abertura dos regos para plantação. Apesar dos solos arenosos, muito pobres em matéria orgânica, os matos, mas sobretudo as acássias, crescem muito rapidamente, competindo com as jovens plantas. É assim necessário proceder desde já, ao seu controlo, nos povoamentos plantados logo no pós-fogo. Observa-se de forma muito clara as áreas já intervencionadas e aquelas onde ainda não ocorreu esta intervenção. De realçar que, num curto espaço de tempo, estes talhões já estão a ser intervencionados pela segunda vez. A vasta rede viária florestal que serve a mata também está a ser submetida a ações de beneficiação, permitindo que os cidadãos a utilizem em segurança. A fruição dos espaços de lazer existentes na mata é um desígnio para o ICNF. Por esta razão, reabilitou-se a totalidade dos parques de merendas e das infraestruturas que lhe estão associadas. Os trabalhos de recuperação e consolidação estão a decorrer a bom ritmo e constituem o primeiro passo no caminho que juntos temos que percorrer na estruturação, manutenção e usufruto das múltiplas valências que os espaços florestais proporcionam à sociedade. Para o futuro da mata, importa continuar a restaurar os ecossistemas e potenciar a bioeconomia florestal sustentável, proteger e garantir ecossistemas florestais resilientes e multifuncionais, promover o incremento da biodiversidade e potenciar e apoiar as funções socioeconómicas da floresta.